O pratozinho lá pode ser diário, solo, duo, trio, dá muito dinheiro, mano. Os moleques ficam ricos só jogando competitivo e nem é oficial, entendeu? Joga x-treino e fica rico. Pelo visto é proibido ter arma nesse jogo também, né? VSS continua sem arma. É, amigo, cuidado aqui com essa pistola que eu te dou um botadão, filho. Ah, mini-user não tem jeito, né? Se saia, rapaz, se saia. Eu vou ter que comprar uma arma R, vocês acreditam? Para a fal. E ainda tô sem munição ainda, pra variar. Cadê, galera? Cheguei, hein? Não, tira esse silenciador horrível aqui. Nossa senhora, não deu nem tempo de ver o boneco do cara, rapaziada. Eu só abri botando. Eu nem vi a skin do maluco, coitado. E ele nem viu a minha também. Boa, MP5 nível 1. Mais uma chave do barraco, caramba. Dropou duas chaves do barraco em clock? Que viagem é essa? Ou esse maluco veio de hangar? O jogo acabou de começar, mano. Que maluquice, meu irmão. Tá maluco, moleque, caralho. Vou pegar minha marreta. 40 segundos ainda pro barraquinho, hein? Será que eu espero abrir? Será que eu fico aqui fazendo toma, toma, até ele abrir? Toma, 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 toma. Tá, movi de mobile da miséria, mano. Eu vou esperar, rapaziada. 20 segundinhos, tá quase lá. Valeu pelo superchat, Tatsumi. Receita daquela máscara é a do conjunto da maionese vermelha. Ah, marionete. É a incubadora da marionete, né? Maionese vermelha, irmão. É embaçado, hein, velho. Maionese vermelha é complicado. Eu vou dar uma olhada lá depois. Na live de amanhã a gente usa ela, então vamos fazer assim, chat? Pode ser? Dá um ok aí, velho. Você quer roubar meu barraco, né? Ele quer roubar meu barraco, chat. Toma aí o barraco que você vai roubar aí, ô, seu otário. Toma aí o barraco que você vai roubar aí, ó. Você vai roubar o barraco que o teu pai é aquele chifrudo, viu? Meu barraco você não vai pegar não, miserável. Tá doido, né? Eu tô esperando 40 segundos pro negócio se abrir. O bonitão chega, ô, bonitão. A última bolacha do pacote. Eu vou roubar o seu barraco. Toma três aí, miserável. Volta pro lobby. Vagabundo. Maré, rapaziada. Que isso? Ah, então o bonitão fica de coquinho no morro enquanto eu tô aqui me ferrando, né? Botar a cara no teto que é bom ou nada. Morreu, burro. Tomou costa, né? É bom, né? É bom, né? Tomar desprevenido. Eu gosto também, né? Tá aqui uma granada aleatória. Eu nem sei onde o maluco tá. Calma aí. Ele viu eu subindo. Fui desmascarado, velho. Mano, subir aqui de quatro dedos é muito difícil. Quando eu jogava de três dedos, eu fazia isso com mais tria, velho. Mas com uma facilidade... Hum, doutor. Demorou dois minutos pra matar o cara e eu cheguei e peguei tu. Miado. Ah, você dropou de carro, então eu vou te pegar desprevenido. Ah, drone. Sai fora, mano. Eu queria pegar o cara na boa. Boa, burro. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê aí embaixo, mano? Ele agachadinho atrás da pedra. Que gracinha, velho. Pobre doutor de Olano. Rapaziada, eu comentei com vocês que eu ia começar a fazer live muito em breve todos os dias de segunda a segunda. Agora eu quero saber quem do meu chat que vai tá presente em todas as lives, mano. Porque, pô, fazer live todo dia pra vocês não aparecer aqui é sacanagem, né? Eu vou ficar chateado, velho. Aí eu vou fazer live uma vez por semana. Não é pra vocês enjoar de mim, não. Porque eu dou dois diazinhos de folga também pra vocês sentirem saudades, né? É, fixa. Você fica saída no mole, alguém chega e plau. Eu, 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 eu. Hum, quero ver, hein, rapaziada. Esse daqui é atelador, bicho. Tá, achei que ele ia dropar aqui. Por que que eu falei que era atelador? Esse é o cara que eu tinha matado antes. Aí eu falei, ele viu que morreu pra verificada, ele telou a live pra gente se vingar. Ô, mané, você vai ficar nessa palhaçada aí mesmo? Que isso, cara? Ah, o Guizinho tá achando que ele é o Batman. Ele vem, papa o meu alvo e depois dá o aberto pra mim, querendo me matar também. Oxe, que arma ele tava? Ah, C-80, ó. Abusado. Seu abusadinho. Abusadão, Medusa Versace. Tem que marcar outro alvo, né, rapaziada? Não tem jeito. Lá nele, deixa o like, hein, turminha. Bora bater 24 mil likes. Quase alcançando a meta de 25 mil, então faz a boa, clica no joinha. Que eu vou fazer a boa pra vocês também, dar um boia nessa partida. Bonito que vocês tão querendo ver, né? Chatezão, já tá eu fórico aí, rapaziada. Live do morto, live do cubo. Na verdade, eu não fui pro cubo nenhuma vez, né? Porque eu morri, uma partida eu ganhei e a outra eu morri, tipo, na metade. Então não dava mais tempo do cubo. Aí, ó. Tá vendo? Pelo menos eu tô indo bem, véi. Uh, uma bala. Graças a ele desse cara todo. Sai fora, mano. Deixa de ser chatão. O assunto nem é cutinho. Ah, moreno. Nossa, meu irmão, mas eu vou ser o seu pior pesadelo. Viado, que isso? Que arma que esse moleque tá usando? Isso que eu tô de Andrew, tá? Se eu tivesse sem Andrew, eu teria morrido. Vocês sabem, né? Ah, moleque, você não fez isso. Ah, não, vem aqui. Ah, eu vou te matar. Vem aqui, sua boteca. Vem aqui, sua boteca. Sua boteca. Ah, toma! Tá procurando alguém aí, ô, patrão? Tadinho do patrão. O ruxone meu já tava é longe. Ela tava de AC-80, ó. AC-80 e o cartuchinho de... De atirar mais rápido. Horrível. Tem que subir na coisa. A granada não chega. Que briga feia, mano. É briga pra ver quem joga pior. Você trancou aí? Eu taco de casa. Não tem problema, não. Ai, acabou minhas granadas. Irmão, você não vai sair daí nunca, você tá ligado, né? Eu vou te marcar até o fim dos tempos. Aí, chat. Ele todo iludido, achando que vai pegar safe. Tadinho. Vocês contam ou eu conto? Eu quero ter certeza que você vai morrer. Tacar até um drone aí, Nitu. Calma aí, moreno. Sou Zé Ruela. Então toma aqui, ó, esse bandeirão pra você. Tá? Calma aí, ó. O Freitione, né, vida? Pega a visão desse nome. É o seu pesadelo. Pra você eu não sou freitas, não. Pode me chamar de Fred Grugor. Teu Zé Ruela. Opa, esse daqui tomou. Plau. Do Neida, do Neida. Não entendeu nada. Peguei esse VDI, né, rapaziada? Pra dar umas pimbadas, aquela que vocês gostam? Quem quer pimbada? Manda eu aí, mano. Pimbadinha? Você vem aqui, ó. Toma, toma. Toma. Plau. Será que tomou que nem vi? Tava invisível atrás do drop, da luz do drop. Aqui, ó. Opa. Presta atenção, bicho burro. Cuidado, como esse é possível, mano? Ele desesperado. Vai pular. Muita calma nessa hora. Ball Ball é muito agressiva. Pera, morreu. Pô, eu fiz aqui o Mal Bonita pro cara reviver e eu matar ele com esse tanto de peito. É inadmissível isso. Cinco vivos, hein, chat? Partidinha tá boa, mano. Bastante gente viva no final. Olha só quem diria. Meteu o louco aqui, hein? Ai, botei as três chupetinhas sem querer. Como é que vai passar? Bora. Ah, você tomou, irmão. Nossa, vazou. Vazou. Fló da cheat. Fló da cheat, povo. Vazou demais, menino. Que capa sem querer da peste. Na hora que eu ia parar de atirar. Cadê geral? Tem quatro vivos. Eu só sei onde tá dois. Tem um aqui e um pra lá. Tem dois aqui? E aí, irmão? Você tá camperando. Você não pretende sair dessa casa, não, teu boteco? E aí? Você não gosta, não? Sei lá, ruxar, talvez? Ruxa aí, pô. Errou, hein? Ruxa aí. Oxe. Roubei tua casa, boteco. Você vai ficar aí agora. Sai fora, mano. Deixa de ser carente. Você vai tomar pimbada. Você vai tomar pimbada. Eu tô avisando. Eu não tô vendo o cara, mano. Eu vou parar de brincar com esse moleque. Ele tem uma carinha de quem joga bem. Não é melhor. Ah, mentira, velho. Mano, quem é que tá segurando o dedo em mim? Por que que minha MP5 tá de silenciador? Várias perguntas e tem respostas. Ou é de louco? Calma aí, irmão. Ah, você tava campeonato. Agora eu vou me esconder também. Vai se ferrar. Oxe, bugou, é? Ah, largou. Oh! Oh! Ei! Conecta! Já era, floda F. F demais. Já estava longe? Mano, eu acho que dá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.